Oferecemos um comercial de graça pra essa cafeteria e o resultado vai te surpreender Nesse dia a gente tinha rodado bastante e várias pessoas tinham falado que a gente não podia gravar Mas é sempre assim, quando chega uma pessoa disposta, as coisas acontecem de um jeito inexplicável Enquanto a gente gravava, a gente percebia que as coisas se encaixavam de forma muito perfeita Por isso que eu falo, quando é pra si, é pra si Aproveita e marca aqui um estabelecimento que você acha que merecia ganhar um vídeo nosso E agora tá na hora de mostrar pra vocês como ficou esse resultado final Não esquece de comentar se você gostar E agora tá na hora de mostrar pra vocês